Oi! Como é que você pode dar uma olhada no meu notebook? Ele não tá ligando. Ah, não tá ligando? Não, deixa comigo aqui que eu vou arrumar pra você, tá? Obrigada. Tá, eu acho que tem que trocar. Vamos começar primeiro a formatar, tá? Tá bom. Você aguarda um minuto aí? Aguarda. Tá, vou formatar. Olha, moça, realmente, a gente tentou fazer de tudo ali. Já troquei memória, SSD, já troquei placa, já troquei quase tudo aqui. Já ficou o conserto em 900 reais. Eu acho que é o processador. Você me autoriza a trocar o processador, vai ficar mais mil reais. Mas aí vai ficar top, eu garanto pra você. Ele não tá ligando. Posso trocar? Pode sim, moça. Pode trocar. Vou trocar, só um minuto. É, moça, realmente não tá ligando. Sabe, não sei o que tá acontecendo. O que que tá acontecendo com o seu notebook que ele não tá ligando? Eu troquei tudo. Nossa. Cadê a bateria do seu notebook? Agora que eu vim ainda sem bateria. Moça, mas você trocou tudo e era só bateria? É. Será que é esse negócio aqui? É esse negócio mesmo. É isso aqui? É isso aí. Como é que meu filho tava brincando? Cartucho de ramba, ele falava? Nossa. Nossa, moça, será que é isso então? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL